O que significa republicanamente para Arthur Lira? É um combustível que acaba, né? Depois o combustível acaba. Que combustível é esse que está acabando? É o combustível republicano? O que se tem de fazer não republicanamente para que as pautas sejam votadas? Essa é a grande questão que Arthur Lira deveria responder nesse caso com mais clareza. Mas devo dizer que eles já foram bastante claros. É soltar o dinheiro das emendas conforme acordado o ano da PEC da transição. O governo fez pacto e não está cumprindo a sua parte. O governo não é inocente. O governo não é vítima. Ele aceitou dançar esse jogo e no meio do caminho mudou o tom da peleja. Enquanto não resolver isso, o Lira vai jogar assim. Inclusive com algum grau de chantagem. Mas repito, o governo aceitou trabalhar num ambiente de linguagem em que esse tipo de, digamos assim, ameaça é possível.